E aí meus bravos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, me chamo Cedden E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando o quão apelão está o novo emote que chegou na versão 0.80 Então já peço pra fortalecer naquele like e lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pelo Codicriador Ced21 Usa o Codicriador pra estar apoiando o canal, beleza? Vai na lojinha dentro do jogo, lá nos tamborgas dentro do jogo Arrasta até o finalzinho e usa o Codicriador Ced21 Dá aquela moralzinha pro canal O novo emote é esse aqui, beleza? Habilidade, emote de habilidade É esse aqui Calpando ele aqui Tá, vamos, passa Todo mundo Demônio já saiu também, tropa, a beta Já saiu a versão 0.80, viu? Tropa, atualizem Eu tô aqui na beta Mas já saiu a versão pra vocês Aí também Vai subir É só 3 mil Tô aqui na beta Acabou, acho que não dá mais pra palpar mais Mas eu, não vai dar pra mim mostrar direitinho aqui, mas eu tenho um acesso ao vídeo, né? Que a Scope ele mandou Eu já tenho ele, né? Que tem uma outra pessoa, né? Pra mostrar, né? Então eu vou reagir o vídeo, né? Pra mostrar pra vocês como ele é apelão Então, beleza? O vídeo é esse aqui Basta aqui A Scope ele mandou aqui pra nós F1 Deixa eu ver se a webcam tá muito Ó, o emote, né? Eu já vou botar na parte E o quanto apelão Dá a sua opinião Se tava precisando um emote Né? Desse nível Ou Vai ficar muito roubado, tropa Eu acho que vai equilibrar muito, né? Que às vezes a rasteira é muito chata, ó O cara já tem O cara fica lentinho Usou Já quebra, entendeu? Usou Mas eu não entendi Será que vai ajudar os amigos em geral? Usou Pra Rasteira nele Ah, é É o que tá usando É o cara que levou a rasteira Viu como liberou rapidão, ó Ó Ele jogou aqui o emote, ó Usou Usou Anulou Entendeu? Ó, rasteira Usou Olha, tá lentinho Ó, agora o coração Até o coração, mano Até o coração O cara agarrou de coração Ele usou Já anula O escudo Nem o escudo anulava o coração direito Entendeu? Então Olha, ó Como tá apelão, mano Tá muito brabo, mano Deixa a sua opinião aí Né? Do que você achou, né? Deixa a sua opinião Do que você achou Desse novo emote Beleza? Compartilha esse vídeo aí Pro seu amigo Que quer ver o novo emote, né? Que chegou aí No estombo Jogar na versão 0.80 Deixa o likezão insano Assiste os próximos vídeos Que vão estar aparecendo aí na tela Tamo junto É nóis E Fui Tchau 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 Tchau